Veja, quando alguém lhe chama de tolo, isso é um insulto. Quando você percebe que é um tolo, isso significa que você se tornou inteligente o suficiente para saber disso? Então, eu não lhe chamei de tolo, só concordei com você. Isso também aconteceu comigo? Antes de tudo isso acontecer, eu era muito esperto. Muito, muito esperto. Eu pensava que era. E todos ao meu redor também sustentavam isso. Eu definitivamente pensava que era. Todas as outras pessoas ao meu redor também sustentavam isso. Ele é muito esperto. E a atividade que eu exercia naquela época e os resultados que ela produzia também provavam que eu era muito esperto. mas um dia eu subi uma pequena colina e percebi que eu era um completo idiota. Desde então, tudo tem sido fantástico. Sim. Então, seja um tolo. Isso é uma coisa muito boa. Se você for um grande tolo, isso é uma coisa muito, muito boa. Mas não conte isso para ninguém. Porque socialmente você ainda tem que viver. Você não sai por aí dizendo a todo mundo, eu sou um tolo. Tudo bem. Você sabe que você é um tolo. Todo mundo pensa que você é esperto. Isso é uma coisa boa. Mas você diz a todos que você é um tolo. Isso não é uma coisa boa. Então... Existem diferentes maneiras de olhar para isso. Quando algo maior do que você lhe acontece, algo muito maior do que você lhe acontece, então, naturalmente, você se sente um grande tolo. Nada lhe acontece. Você é a maior coisa no universo. Você pensa que é esperto, mas você é um grande tolo. Essa é uma grande diferença. Podemos até dizer isso com outras palavras, mas não me deixem ir por aí. Quero que você entenda que não há muitos problemas com você. Olá. Você pensa que é complicado. Porque você gosta de ser complicado. Porque se você for simples, você se sente como um tolo. Sim. Portanto, você está se complicando só para evitar ver que você é um grande tolo. Seu problema não é muito existencial, é mais de manutenção. Certas coisas não estão se abrindo. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Shankaran Pillai se hospedou em um hotel junto com a sua esposa. Às onze e meia da noite, ele ligou para a recepção e disse, minha esposa está ameaçando pular da janela do quinto andar. O recepcionista disse, senhor, este é um assunto pessoal. Não posso intervir nisso. E acima de tudo, sou o único funcionário noturno que está aqui. Então, o senhor precisa lidar com isso sozinho? Este é um assunto pessoal. Exceto eu e um funcionário da manutenção, não há ninguém no hotel, não podemos ajudá-lo de forma alguma. O senhor precisa lidar com isso sozinho? Trata-se de uma questão pessoal? Shankaran Pillai rugiu, seu idiota. Você acha que eu vou pedir que venha cuidar dos meus assuntos pessoais? Estou falando apenas de um problema de manutenção? A maldita janela não abre? Então, o seu problema é apenas este? A janela não está abrindo? Não há outro problema, apenas questões de manutenção? Por que você se acha muito esperto? Você está muito estufado? Se você se sentir um tolo vazio, as coisas se abrirão? Muito obrigado, pessoal! não há outros problemas, não há ninguém para setero da vida. Não há ninguém para ser. Então, o seu problema é o problema é que é isso.